Calma Ravena, sou eu, o Rob, não tá lembrando? Tô perdida Eu sei, não precisa mais ficar com medo, eu posso ajudar você, mas... Esta é a história da Ravena They think I'm crazy, but they don't know the feeling They're all around me, circling like vultures They wanna break me and wash away my colors Wash away my colors Take me high and I'll sing, girl, you make everything ok, ok, ok Ok, ok, ok We are one and the same, oh, you take all of the pain away, away, away Stay back É a história da Ravena Ela era uma boa amiga minha Era muito corajosa Juntos enfrentamos o mal Derrotamos monstros e vilões E cuidamos da nossa cidade Mas mesmo sabendo que fazia o bem Ravena sempre teve medo de que no fundo Ela fosse má Desde o dia em que a Ravena nasceu As pessoas diziam que um dia Alguma coisa terrível iria Mas mesmo que o dia em que a Ravena nasceu 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 Aaaaaah!